O relógio não para e o tempo não volta mais Os meus erros são prémios que ninguém vai poder levar ao pódio por mim As saudades de mocidade que não tem, engançar aquela idade que já não vem E mudar algum pedaço que ficou menos bem, mas que agora já é tarde para apanhar esse trem Os cabelos cor de cinza dizem que já não convém ter a mesma rebeldia de outros tempos e quem Deve dar o exemplo, são os cotas, dizem, deve dar o exemplo, são os cotas, dizem Mas a minha mente jovem não obedece a ninguém, continuo a ser igual como quem vim tem Sou na escola da vida, o bolso não tem vim tem, apaguei a televisão para a liberdade de ser sem Ainda não sei o que quero, mas para falar sobre zero, isso sei que não quero É melhor que me evitem, é melhor que me evitem Se o relógio não para e o tempo não volta mais Os meus erros são prémios que ninguém vai poder levar ao pódio por mim Ei, por mim, ninguém vai levar ao pódio os meus prémios Por mim, por mim Eu sou o relógio não para e o tempo não vai levar ao pódio por mim